O que é isso? Brincadeira legal, todo mundo já pegou Vai dançando coladinho, você vai, eu também vou Pega, pega, pula, pula, bola e bola e sem parar Taca a latinha na mão, vai dançando sem cansar Que brincadeira legal, todo mundo já pegou Taca a latinha na mão, eu também vou, então eu vou Olha a menina sarada, na brincadeira legal Ela não para, ela não cansa e todo mundo paga pau Taca a latinha na mão, rebolando sem parar Todo mundo tá feliz, vamos até o sol raiar Pega, pega, pula, pula, bola e bola e sem parar Taca a latinha na mão, vai dançando sem cansar Que brincadeira legal, que brincadeira legal, todo mundo já pegou Taca a latinha na mão, eu também vou, então eu vou Olha a menina sarada, na brincadeira legal Ela não para, ela não para, ela não cansa e todo mundo paga pau Taca a latinha na mão, rebolando sem parar Todo mundo tá feliz, vamos até o sol raiar Pega, pega, pula, pula, bola e bola e sem parar Taca a latinha na mão, vai dançando sem cansar Que brincadeira legal, que brincadeira legal, todo mundo já pegou Taca a latinha na mão, eu também vou, então eu vou Pega, pega, pula, pula, bola e bola e sem parar Taca a latinha na mão, vai dançando sem cansar Que brincadeira legal, todo mundo já pegou Taca a latinha na mão, eu também vou, então eu vou Taca a latinha na mão, eu também vou, então eu vou O que é isso?